Olá, meu nome é Diego, tenho 29 anos, sou diabético tipo 1 desde um ano e meio de idade. Há um bom tempo já venho ser consultado por alguns médicos, alguns métodos que acabam contradizendo o que cada médico diz. Inclusive um deles disse que eu poderia comer de tudo, inclusive açúcar. E eu fui assim, 29 anos comendo de tudo, né? Às vezes moderando, às vezes não. O intuito deste vídeo é mostrar que eu estou caminhando, que eu estou com disposição, coisa que eu não tinha antigamente. Por ter 29 anos, uma pessoa relativamente jovem, eu não tinha ânimo, não tinha disposição. Hoje já tenho. Estou aqui no Parque do Povo, em Presidente Prudente, cidade onde eu moro, onde todo mundo vem caminhar. Estou fazendo a minha parte, aproveitar e agradecer o Diabetes Controlado. Apenas por alimentação eu consegui diminuir a minha insulina, a minha dosagem de medicamentos. Isso eu dou graças ao método do Diabetes Controlado, essas informações que eu não tinha e hoje eu tenho. Gostaria muito mesmo, muito mesmo, de parabenizar por todos que estão por trás desse projeto. E que muitas pessoas fiquem sabendo disso. E até os médicos que eu já fui consultado, que peguem essas informações e trabalhem em cima. Para que diminua um pouco do sofrimento de pessoas mais idosas, mais novas como eu, ou até mais novas ainda. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Como diz o Dr. Rocha. Tchau para vocês.